e aí pessoal tudo bem então galera hoje eu vou aprender como funciona monetize você vai aqui ó eu vou direto já entendeu você coloca já monetize já no Google entendeu lembrando vou deixar o link na descrição também para você tá conhecendo e-book e aprender como vender coisa bem simples entendeu está fazendo você clica aqui nessa parte eu já deixei aberto porque senão ele tá dando login automático né quando você for clicar e clicar em cadastre-se vai aparecer isso daqui ó você vai colocar seu nome completo é login o nome de login e se inventa um nome tá tipo Cristiano amicador e sabe tudo junto aí você coloca seu e-mail confirma seu e-mail ccpf cnpj daqui muda na condição tá se você é cpf você pode receber até 1.900 reais né sacar até 1.900 e cnpj não tem limite de saco e sua data de nascimento tem que confirmar senha e clique não sou o robô tá entrando aqui para mostrar para vocês aqui ó entrou aqui ó entrou na monetize você vai aqui ó já vai aparecer isso daqui para você tem que aparecer isso daqui ó vai ser meu nome aqui certinho você vai aqui ó e um produto aqui é os produtos que você se afilia tá produtos é os produtos que você se afilia aqui são os links de divulgação entendeu você vai clicando aqui ó aqui é ver detalhe do produto e cancelar a afiliação por exemplo daqui é um produto que você se afiliou você clica aqui ó aqui tá tudo sobre o produto aqui tá ok ó dados gerais aqui tá as coisas sobre o produto e a comissão a sua comissão 43 e 20 é quem tá alguns produtos do mesmo produtora tá falando aqui ó sete dias de garantia que fala tudo bonitinho aqui é o site oficial e aqui o e-mail para você entrar em contato com o dono aqui esse aqui é o link que você vai divulgar tá esse daqui esse e esse aqui tá nem para as redes sociais ó esses três aqui ó que você vai copiar divulgar o link normal nem que importar nem para as redes sociais por que que esse daqui você não copia porque esse daqui é para página de destino então se você copiar e colar e vender né só que você nunca vai saber porque você não gera a comissão que esse link aqui ó tanto é que não tem nem como copiar o que antigamente era tudo junto e muita gente copiava o link da página de destino e acabava que não tinha venda porque esse link aqui ele não gera comissão tanto é que ele não tem esse código aqui ó ao de 346 39 e 29 que é o meu código né mas tem que já automático tá esse daqui é o link importado mais bonitinho também só que claro quando você tem um blog se não vai colocar um link assim vai ficar disfarçado em um botão igual assim uma tá escrita assim ó clique aqui ó vai clicar e vai tá mostrando a página de venda em vez de tá mostrando o link essa pessoa clicar em cima desse link aqui que vai achar que esse plano é até estranho mostrar o link desse tamanho aqui ó tá um link disfarçado em um botão assim tá bem como você vai achar esse produto você vai aqui ó em loja loja onde você tem os produtos para você servir e afiliar aqui da promoção do dia dos pais ó pode clicar em qualquer um desses produtos tem 11 ou clicar nesse primeiro aqui ó você clica em ver detalhes vai falar como é que é o produto como é que ele funciona entendeu o ano que a comissão esse de se botar a minha aqui também é que é para google é de estar ainda para google é de também para facebook também você pode ter algumas palavras essa daqui são permitidas outras não é monelites não está habilitado e se não ele dizer que tinha aqui até novo para mim aqui ó acabei clicando se queriam aqui ó a ferramenta que é vinculada a captura dele ao comissionamento dos afiliados garantir que a comissão gerada por um link seja atribuída corretamente a filha de capturou a o famoso hotlite igual do hotmart tá você não dá aqui não me engano cadê bem será que a sua afiliada não tá por isso que apareceu aqui ó já sua filha já desse produto mas eu tenho que ficar um produto que eu não sou afiliado deixar aqui ó vou clicar em um produto que eu não sou afiliado aqui ele aparece um botão aqui verde aqui em cima aqui ó promover esse produto sempre que não quis já pode promover levar para seus links bonitinho para você tá eu não vou ficar clicando porque às vezes a pessoa cancela a filha essa casa tem um limite de afiliado entendeu e tem produto às vezes que as vezes entendeu desativado mas isso é normal entendeu às vezes vai volta é que não tem segredo galera aqui não tem segredo você pega você vai aqui ó ao da fama você vai aqui no hall da fama e aqui é um dos produtos que mais vende vai nessa daqui ó vai nos digamos assim razoavelmente mais barato que esse daqui de 297 esse daqui de 100 reais ó esse daqui também de 147 que os mais baratos só que tem que ser dinheiro de nicho nesse daqui é esse daqui esse é nicho de ganhar dinheiro esse daqui também é nicho de ganhar dinheiro esse daqui é de encapsulado de perder peso esse daqui é do nicho de perder peso também tem vários nicho esse daqui também é neste de ganhar dinheiro também tá relacionado que esse daqui é de nicho de sexualidade nicho de sexualidade também tá não tem segredo apenas divulgue vou tá mostrando no próximo vídeo como divulgar para vocês até o próximo vídeo e obrigado